Caralho, maluco. Cê é bom mesmo no amor, hein, véi. Puta que pariu, véi. Ok, eu sei que esse tipo de piada tá ficando cada vez mais velho de engolir coisa, né? Mas o que eu posso dizer? Eu tenho uma garganta boa, né? Meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Não reparem no meu estado meio acabado, eu tava gravando uma paradinha lá pro meu TikTok. Inclusive, se você não acessa ele, pode acessar aqui na descrição, porque o link está aí disponível para todos, tá? Mas enfim, aproveitei que eu tô meio bizarramente vestido, trajado e penteado pra trazer um game pra vocês aqui. Também referente ao nosso querido Marcio Piano... não, pera, não é Marcio Piano. É o nosso querido encanador favorito, que obviamente é o Luigi, né? Cês tão vendo que aqui eu tô segurando o Luigi nas mãos. E hoje ele está de volta com outro game aqui chamado Super Mario Bros.z Deluxe. É uma parada assim, é um nome meio louco, tá ligado? Eu já vi pessoas chamando de uma coisa, já vi pessoas chamando de outra coisa. Eu não sei do que chamar, eu vou chamar de encanador deluxe.z. Foda-se, esse vai ser o nome da vez. Até onde eu sei, este game que iremos ver hoje se trata de um remake de um jogo de terror já lançado há algum tempo. E que eu não tenho certeza se a gente jogou em algum momento aqui do canal, tá? Eu tenho certeza que esse remake não. Mas o original eu não sei se alguém soubesse, a gente já jogou aqui em alguma maratona de jogos em live. Pode me corrigir aí embaixo à vontade, tá? Mas enfim, galera, vamos ver então o encanador.z Deluxe e vamos ver se ele é tão bom quanto os outros jogos do... Ia falar marsupial, hoje eu definitivamente não tô bem, brother. Enfim, bora partir pro vídeo. Ô, carai! Filha da puta, abaixa essa merda, pelo amor de Deus. Carai, já começamos bem o bagulho. Porra, mas que revolta é essa? Precisava destruir o castelo, velho? A porra do arquiteto deve ter perdido dois empregos. Só de ver essa cena aqui, brother. Mas enfim, bom, pelo visto isso aqui também se trata aí de um jogo aí do Luigi Creepypasta... Luigi? Luigi? O Luigi nem tá aqui, tá ligado? Do Luigi Kid Creepypasta Challenge, né? Que é um concurso de jogos de Creepypasta aí. Inclusive, acho que seria até interessante se a gente soltasse no canal, né? Você acha que é interessante essa ideia? Comenta aí embaixo se você achar interessante, né? Se for interessante, a gente pode fazer futuramente e copiar os gringos mais uma vez. É nóis, Brasil! É nóis, Brasil! Tamo junto. Bom, mas enfim, galera. Bom, o jogo da vez aqui. Super Mario Bros. A tela de título tá do Super Mario Bros. da Coletane All Stars, né? Do Super Nintendo. Quem conhece sabe do que eu tô falando. Isso aqui marcou a minha geração e marcou a minha infância demais, tá ligado? Só uma correção, o nome disso aqui é Super Mario Ghost Deluxe. Ou seja, o nome já implica que a gente vai ter fantasminha pra arrebentar, tá ligado? Os Casperzinho, mano. Os fantasminha fudidamente camarada. Bom, tá. Eu acho que eu só posso selecionar um jogador, pelo visto, né? É claro, né? É claro que eu vou me fuder sozinho, né? Nem pra escolher o Luigi! Porra! Tá. Como é que anda? Como é que faz tudo aqui? Tá, eu preciso achar o botão... Ah, o Z pula. Padrão. E qual o botão que corre? Tá, o X corre, o Z pula. Ok. Os gráficos estão bem bonitos, tá? Estão bem fiéis ao jogo original, né? Do Super Mario All Stars e tals. E... Parece que a física do jogo tá bem semelhante, tá ligado? Com algumas pequenas diferenças. Susto do caralho, filha da... Que porra é essa? Mano, meu celular começou a cantar, véi. Vai tomar no seu cu, véi. Foda o celular. O celular começou a cantar do nada. Mas... Entendi. Cara, não deu nem tempo de processar o que tava acontecendo, tá ligado? Só entrei pelo cano. E... Parece que tem muitas pessoas que beberam muito danoninho sem colher na infância, tá ligado? Sabe quando você toma danoninho sem colher? Os entenderam, né? Parece que ele tá fazendo... Parece que ele tá fazendo isso. Ah, mais um cano. Legal. De novo. De novo! Soneco.exe... Caralho, parece um... Eu acho que ele falou que deu um... Porra! Momoa... Tá, peraí. Isso aqui eu preciso mostrar. Deem uma olhada. Bom, seguinte. Foram abertas duas imagens aqui no meu navegador, tá? Literalmente foi aberta no Google Chrome assim que eu peguei essa moeda gigante. Por isso que deu uma leve travada. E uma das imagens tá escrito You're Next, tá? O nome da imagem é I Hate U. Pra variar, né? Eu sei que eu também te amo, Mario. E tem uma outra imagem aqui que... Ok. O nome dessa imagem aqui é Vítima 1 Outline. Vítima 1. O contorno da Vítima 1. Mano, eu não sei o que eu tô vendo. Eu honestamente não sei o que eu tô vendo. Eu sei que... Parece aqueles jogos lá que o psicólogo chega e fala O que você tá vendo nessa imagem, tá ligado? O que eu tô vendo é o seguinte. Eu tô vendo o Knuckles... Terredhog. O Knuckles Terkwidna morto no chão. E um monte de sangue, tá ligado? Eu tô vendo ele de boca aberta. Que essa parte branca em cima parece uma boca aberta. Eu... 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 Eu acho que eu tô doente, Doutor. Muito bem. Se já não bastava essa bizarrice, o jogo continua, tá? O jogo não para por aí, tá ligado? É legal que você vê uma nuvenzinha ali atrás e uma cara tipo... Hoje vai ter comelância, meu. Hoje vai ter encanamento nessa porra, meu. Ai, não. 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 Não bota a pessoa real nesse jogo. Não bota esse olho de Tandero olhando pra mim, filha da puta. É legal que dá pra ver perfeitamente a divisão da imagem do bagulho, tá ligado? Tá, mas esse olho aqui é bizarro pra dizer o mínimo. Ai! 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 Que porra foi essa, o Mario gigante. Cara, vocês viram a imagem da tela de seleção de fase? Era uma imagem de um easter egg do Super Mario Galaxy 2, velho. Que é o Hell Valley Sky Trees, acho que é o nome. São umas criaturas que ficam, tipo, no mapa de uma das fases. É muito bizarro, tá ligado? Mas eu já postei sobre isso lá no meu blog, velho. É bem bizarro essa porra. Tá, eu não lembro desses gráficos aqui no Super Mario... Tudo bem, eu não cheguei a zerar o Super Mario 1 do All Stars, né? Mas definitivamente eu não lembro desse mapa. Isso aqui tá parecendo mais Super Mario World do que o Super Mario Bros. Mas enfim, vamos prosseguir. Que agora tá tudo cheio de ketchup e molho de tomate. Eu quero entrar nisso? Eu não sei se eu quero entrar nisso. Mas não tem muito mais que eu possa... Ai! Caralho! 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 Esse Mario babando, velho. O Mario babando o sangue, velho. Tá, cheguei no castelo. Foda-se, pau não cujo de vocês. Tá, até... Tá tocando uma mudança. Ai, cara... Caralho, velho! Caralho, o Dungai, mano. Deve ser baixado. Parece que o Mario tá tirando um salto, tá ligado? Parece que ele tá dando uma cagada no João de Meio de ir embora. Tá, aqui é o Dungai com alguma... Ah! Agora você e seu computador são minha propriedade. Caro fantasma. Ah, então o fantasma é o Mario babando sangue. É o Mario naquele... Ah! Filha da puta. Filha da puta. Que porra é? Eu gostei da fonte do game over. Eu dou crédito a isso, tá ligado? Mas... Deve tá dolorido. O Mario vai ficar com o olho bugado igual o meu, tá ligado? O bagulho tá passando pelo olho dele. Tem uma cabeça de Bowser aleatória no meio da plataforma. Genial. Fantástico. Copula aprova isso aqui, tá ligado? Mas eu fiquei em dúvida de ver uma coisa. Dá só um minutinho. Cara, esse cara Luigi Kid é meio parecido com o Luigi, né? Enfim. Por que que eu tô jogando isso aqui de novo, tá? Porque eu fiquei curioso pra ver uma parada, tá? Naquela fase do castelo que a gente morreu, eu acho que a gente morreu por ter ficado muito tempo parado. Mas eu fiquei em dúvida pra ver se você não podia explorar mais a frente, tá ligado? Eu não sei se esse cogumelo faz alguma diferença e tal, honestamente, mas eu peguei ele porque... Porque foda-se. Eu não vou pegar mais essa moedona porque vai foder com o meu navegador. Vai foder com tudo o meu consagrado. Aí vai chegar... Eu falo que parece o Mario naqueles dias, tá ligado? Parece o Mario quando a Peach chega nele e fala... Ô, menor, na moral, velho. Faz o seguinte, mano. Eu sei que eu tô naqueles dias e tal e tá foda pra caralho. Mas, ô, quero uma mamada. Vem cá, Mauro. Eu não entendi que imagem é essa também. Parece um alien todo chupado. E não é nem no bom sentido. Mas, enfim, vambora. É, o jogo parece ser bem curtinho, tá ligado? Infelizmente, a gente tem tido essa... Essa sorte, entre aspas, de pegar esses jogos curtos de um minuto de duração, tá ligado? É legal que a fase é espelhada, você percebeu, né? Essa fase é exatamente igual. Tá, vamos pra frente aqui, ó. Porque eu ia falar, tem um Bowser. Tem um monte de merda aqui no chão. O que mais? Ah, tem mais um Bowser. Oi, Bowser. Tudo bom? Ah, tá. Aqui é o limite da fase. É, eu acho que é isso. Valeu a pena ter jogado isso de novo pra, tipo, ver tudo isso que eu perdi, tá ligado? Vamos... De novo, de novo, de novo, caralho. Vai tomar no seu cu. Honestamente, brother. Maravilhoso. Extremamente retrô. O jogo.ez de qualidade que a gente tanto gosta, tá ligado? Adorei. Coppola aprova. Steven Spielberg aprova. Stephen King aprova. A porra toda aprova. O Tom Hanks aprova. Tom Hanks vai fazer uma adaptação do Super Mario Ghost Deluxe. Confirmado hoje pelo site Omelette. Pode ver no site deles. É a manchete principal do bagulho. Na moral, velho. Eu tava com muita saudade desses jogos bosta. Eu não vou mentir pra vocês. É muito ruim quando a gente joga em cadeia, mas às vezes você sente falta e quando aparece de vez em quando. É engraçado pra dar uma risada, tá ligado? Gostei do design do Mario. Diferente, tá ligado? Clichês do Sonic.ez. Poderia ter sido outra música. A franquia do Mario tem tanta música bizarra. Poderia ter colocado a música do Paper Mario lá, do Rio das Almas Perdidas lá. Sei lá que porra. Tá ligado? Eu só achei que faltou o menu... Faltou o macarrone. Faltou o macarrão aqui no jogo. Se eu fosse mais macarrão, teria combinado com o molho todo que ficou espalhado pela fase. Então é bom, tá ligado? Fora isso, 9 barra 10. Eu dou 9 barra 10 nesse jogo aqui, tá ligado? Acho que é uma nota válida o suficiente. Meus parabéns pro criador. Tomara que você ganhe primeiro todas as competições do Luigi Kidd Creepy Pasta Challenge que leva aí, ó, um PS6 bem atolado no seu Super Mario Ghost Deluxe, galera. O que vocês acharam do jogo? O que vocês acharam do vídeo? Deixa aí embaixo no seu comentário. Aproveita pra dizer o que você achou aí. Se você é novo no canal, seja mais que bem-vindo. Aqui a gente traz tudo mais um pouco sobre coisas peculiares, obviamente, como você pode perceber, né? E aproveita pra deixar o like no vídeo que ajuda bastante aí na divulgação do canal, beleza? Dito isso, vou me despedindo por aqui, porque eu tenho a porra num Mickey olhando pra mim, tá ligado? Um Suicide Mouse ali atrás olhando pra mim e eu preciso ir embora pra dormir com ele, basicamente. Então, é isso aí, galera. A gente se vê na próxima. Falou, um beijo pra vocês. É nóis e... Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau! Tchau!